tipo tá triste sabe, na cabeça no movimento do corporal isso é muito legal, porque você tem que pensar, como eu vou expressar emoção num boneco, sendo que ele não tem sendo que ele não tem expressão no rosto, é no corpo então manipular boneco te ajuda a colocar emoção no corpo, se você observar um boneco você consegue observar como você pode atuar mais com sentimentos no corpo do que, cuidado com o cobre do que com outra coisa é, aí é é muito legal fala alguma coisa com ela ela pode ser uma drag queen que fala grosso é só criar oi gente oi gente e aí